Saudações vidrinas, é o seguinte, este vídeo é um vídeo especial, porque nele a gente vai desenvolver o passo a passo de medição, projeto e instalação do box elegância da Idea Glass. Só que é o seguinte, a gente vai fazer dois box. O primeiro, um básico F1, duas folhas com tubo redondo. Legal? O segundo, se liga, o segundo, a gente vai fazer um F2 de canto com a lateral fixa de vidro. Vamos lá? Então vamos lá! Um banheiro que tem azulejo, muitas vezes o azulejo está com o dente, está deslocado. O ideal é que você tire o prumo em cima de uma régua ou de um tubinho. Olha só, como você está vendo na minha parede especificamente, existe aí essa ondulação e com o tubo, percebe-se que ela é uma ondulação grande aí, ó. Para este nosso projeto, a gente tem que levar sempre em consideração que o box elegância, o que vai comandar tudo, é a porta. Vamos lá então. Então, por que isso, Gabriel? Primeira coisa, primeiro porque a porta é que vai nos dar todas as alturas que a gente precisa. Nesse caso, eu vou trabalhar com uma porta padrão, porque a gente já viu que o vão lá tem 1,20m. Então, a largura é normal, a largura é padronizada. Se eu tenho 1,20m, eu vou ter uma fixa de 600 e uma porta de 650. Para a gente, o que interessa aqui agora é a altura. Você vai ver que a gente vai se basear sempre nas alturas. Então vamos lá! Minha porta é uma porta padrão 1880. Pelo menos aqui na região é padrão essa medida. Nesse caso, do box elegância, o vidro fixo, ele fica da mesma altura da porta, ele fica alinhadíssimo com a porta. Ou seja, se eu vou comprar um vidro padrão e eu posso fazer isso, então aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer um vidro engenharia, pedindo esse vidro com a mesma altura da porta, certo? Porta, 1880, fixo, 1880. Só que nesse caso, esse vidro é padrão. Eu fui aqui no distribuidor, eu comprei rapidinho e vou montar esse box. Então nesse caso, eu tenho o vidro fixo menor 35mm do que a porta. Box padrão. Tá galera, mas como é que eu vou fazer para deixar então, esse vidro fixo totalmente alinhado lá em cima com a porta? E aí a Idea Glass envia no kit o perfil guia padrão. Esse perfil guia padrão, ele não é um acessório que você vai ter que pedir a mais, não. Ele já vem no kit, independente se você vai utilizar, se você não vai utilizar, ele já faz parte do kit. Então eu tenho aqui um vidro fixo que é menor do que a porta. E a gente vai ver agora na prática, como que a gente vai fazer para montar esse box aí com esse perfil guia padrão. Vamos lá! Então a gente vai usar nesse box, o kit de 1,50m, redondo. O legal é que nesse blister vem já todos os acessórios, já vem com os fixadores, vem com o manual de instalação, vem com, vem completinho, vem com as chaves, vem, é bem bacana esse material da Idea Glass, que sempre se preocupa em entregar ao máximo, assim, de facilidades para o montador. Então vamos lá! O primeiro detalhe é, você vai medir ali a parte inferior do vão e cortar o trilho 3mm menor que a largura do vão. Depois a gente vai fazer 3 furos para fixação do parafuso, né? E pelo menos 3 furos de escoamento de água. E o furo de dreno faça o mais próximo da parede possível. Deixa aí com 1,5cm, 2cm. E aí a gente vai encaixar a fita Keylon. E aí, uma dica é a seguinte. Aonde você vai deixar ali o vidro fixo, você deixa um pedacinho sem encaixar. Deixa 2cm sem encaixar. Por quê? Porque a gente depois vai tirar ele para poder colocar o batedor. É muito importante higienizar tanto o piso quanto o perfil com álcool. E aí, uma dica é a seguinte. Neste caso, eu inseri os terminais e já apliquei o trilho junto. Bom, para encontrar aí a altura da furação do tubo superior, se o vidro fixo for menor que a porta, como é o caso do sistema padrão, aí você vai acrescentar 40mm no tubo redondo. Se o vidro fixo tiver a mesma altura da porta, no caso da engenharia, aí você vai acrescentar 50mm. Bom, com o pluma, a gente vai transferir o centro do perfil guia inferior até a altura marcada. Neste caso, como a gente está utilizando o vidro padrão, a gente vai utilizar a cota de 40mm a mais do que a altura da porta. Antes de você realizar as furações, se informe com o cliente se ele tem a planta hidráulica ou se ele sabe onde passam os canos. Porque assim, se você perguntar para ele e ele falar que não sabe e que não tem a planta, você joga a responsabilidade para ele caso aconteça alguma furação. Então, ó, cara, não tem como eu saber, então eu vou fazer o furo aqui e aí a responsabilidade do cliente. Se você já chega furando sem perguntar nada, a responsabilidade é sua. Então aqui a gente já puxou aquela cota de 40, né, a mais do que a porta, só que olha só, quando a gente puxa a cota inicial, a gente vai puxar do piso. Aí fiz a marcação da cota. Depois para medir o perfil U, o corte do perfil, obviamente eu vou ter que medir em cima do perfil guia padrão. Como que eu vou achar a medida para me cortar o perfil U que vai na lateral do vidro fixo? É muito simples. Lembra o que eu falei? A porta é a nossa guia. Então é o seguinte, lembra o que eu falei que o vidro fixo ele fica alinhado com a porta? Então, geralmente, essa porta ela fica de 10 a 15 milímetros acima do piso. Então é só você pegar a altura da porta, e nesse caso aqui eu joguei 15 milímetros, joguei até um pouco a mais, tá? Na próxima montagem a gente vai jogar um pouco a menos. Como o meu vidro tem 600 milímetros, eu vou cortar esse perfil com 605. Por quê? Porque eu tenho que ter uma folguinha na parede ali. E aqui uma dica muito importante, que é simples e que te evita uma baita de uma dor de cabeça. Faça a vedação nas extremidades dos perfis internamente. Toda vez que você tiver uma extremidade de perfil em contato, ou com outro alumínio, ou com a parede, etc. Faça a vedação interna. E depois, obviamente, pra mim poder achar a medida do corte, eu vou pegar essa cota de cima do perfil guia, até a cota. Lembrando que no kit vem dois perfis U, vem um perfil mais largo, e um perfil mais estreito, que a gente vai utilizar pra colocar no vidro fixo, é o perfil mais estreito. Aí você vai furar esse perfil aí com no mínimo dois furos. Pra você marcar a furação, você vai colocar o perfil U acima do perfil guia, bem centralizado, certinho. E naquela marcação que nós fizemos com o nível. Sempre centralizado. Lembre-se de sempre que for aplicar silicone, higienizar tanto o substrato, seja a parede ou o piso, e também o perfil. Tchau, 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 tchau. E aí a gente vai encaixar o vidro fixo, ok? Com cuidado, lembrando que ali os parafusos estão expostos, e depois a gente vai usar as punhas pra poder regular a altura e o pum. E olha que bacana, este é o perfil camaleão, que além de realizar a vedação, ele se adapta à cor do perfil, entrega o melhor acabamento ao box e a aplicação é muito mais rápida. E aí 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 Então agora para a gente poder achar a medida de corte do tubo superior, no caso o trilho superior, é largura menos 20 milímetros. Bom, e agora a gente precisa encontrar a furação das fendas, então é o seguinte, utilizando o próprio vidro e duas fita crepes, olha só, da parede até a primeira fenda, a gente vai usar 70 milímetros e da borda do vidro até a outra fenda, 50 milímetros. E aqui tem uma observação, como a gente vai utilizar o vidro com altura padrão, menor que a porta, a gente vai utilizar também os prolongadores de fenda, geralmente quando o vidro tem a mesma altura da porta, não é necessário utilizar o prolongador, mas nesse caso específico, a gente vai utilizar os prolongadores. E aí 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 E um detalhe que eu já vi bastante gente errar é o seguinte, quando você for instalar o tubo superior, o freio superior tem que ficar entre a parede e a primeira fenda, legal? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A roldana com mola vai do lado da parede, no caso do vidro fixo. Do lado onde a porta vai se esconder atrás do vidro fixo. Então, a roldana com o limitador fixo, do lado do puxador. Com mola do lado contrário, do lado do vidro, do lado da parede. Aqui tem um detalhe que é o seguinte. No caso, a ideia glass pad é que a furação da roldana tenha 18 milímetros. Só que no meu caso, como a porta é uma porta padrão, veio com 12. Aí o resultado? O resultado é que a pecinha excêntrica não entra junto com a roldana. Ela entra sozinha, mas junto com a roldana não entra. Aí o que eu já vi os montadores fazerem? O montador pega e joga aquilo fora, o excêntrico joga fora e não coloca nada. E aí o vidro pode entrar em contato com a roldana, que no caso é de latão. Então o que eu faço? Eu vou aqui, eu tenho na caixa algumas mangueiras cristais, de algumas espessuras diferentes, e de âmbitos diferentes. E aí coloco ali para poder, num correu de nunca entrar em contato, o latão com o vidro. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Regule a altura e pronto. O legal também é que mesmo esse furo vindo bem estreito, o furo a 18 veio com 12, ainda você tem bastante regulagem. Bom, tem gente que prefere colocar o puxador antes de colocar a porta, eu prefiro colocar o puxador depois de ter instalado a porta. Mas aí também não faz muita diferença. Regule o freio superior de modo que o seu dedo não pressione no vidro. Tá? Muitas vezes a gente deixa o puxador batendo no vidro, isso pode causar uma quebra no vidro, ou então o cliente pode ter o dedo pressionado cada vez que ele vai movimentar a porta. Agora é o seguinte, lembra lá então no começo, a gente deixou aquela pontinha lá do perfil quilom lá sem encaixar. Agora a gente vai utilizar e ver aonde que a porta parou, né? Baseado no batedor superior. Vamos cortar e instalar o batedor inferior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai colocar o perfil U, só o batedor. Para poder medir esse perfil é fácil, a gente vai medir do piso até a porta, pode acrescentar 5 milímetros e pronto. Ele pode ser um pouco mais alto, não tem como não ficar justinho não, né? É bom que fique muito justinho. Pede o perfil U na parede com o silicone aplicado. Se você escariar o perfil, aí você pode colocar o batedor até em cima da cabeça do parafuso. Mas se não for o caso, você pode colocar do lado assim, ou embaixo ou em cima, para que o vidro não bata no parafuso. Vamos lá. Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço. Valeu!